E o WM lançando a álava E vai pra todas as meninas A que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, total do sacanado Vem na fuleiragem Vinha, vai So, total do sacanado Vem na fuleiragem Vinha, vai externo do sacanado Vem na fuleiragem E quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Bunda pra cima